Hoje eu vim para poder falar, para poder contar o que passou Falar das coisas que ficou guardado e que deixei de lado aquele amor Meu coração pois a te entreguei, pois quando te beijei me apaixonei Só hoje que o tempo já passou, que eu pude perceber que eu errei Igual a você eu sei que não tem, de 0 a 10 te entornou até 100 E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Igual a você eu sei que não tem, de 0 a 10 te entornou até 100 E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Os seus carinhos eram verdadeiros, era um pouco fácil, me fascinou E até hoje ainda sinto saudade, daquele olhar do seu amor E ainda me lembro daquele sorriso, que era tão bonito e se acabou E até hoje eu procuro alguém, para me esquecer do seu amor Igual a você eu sei que não tem, de 0 a 10 te entornou até 100 E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Igual a você eu sei que não tem, de 0 a 10 te entornou até 100 E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Princesa, meio estando longe, nunca consegui te esquecer Você pra mim é tudo, é a minha razão de viver Com um simples toque de segundo, já estávamos juntos pra valer Foi então pela primeira vez, que eu pude conhecer o que é o prazer Foi uma noite linda de amor, a luz de um luar, eu e você Pois parecia que estava sonhando, nós dos nos amando até amanhecer Igual a você eu sei que não tem, de 0 a 10 te entornou até 100 E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Igual a você eu sei que não tem, de 0 a 10 te entornou até 100 E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Ainda me lembro da primeira vez, quando te abrace e te beijei Foi tão gostosa aquela sensação, mexeu meu coração, eu flutuei Meu coração estava acelerando, e eu caguejando, fui com fé E falei baixando o seu ouvido, que você seria minha mulher Igual a você eu sei que não tem, de 0 a 10 te entornou até 100 E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Amor, igual a você eu sei que não tem, de 0 a 10 te entornou até 100 E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Amor, igual a você eu sei que não tem, e pra você eu dou nota 100